Agora nós vamos adicionar Coca-Cola no frango a passarinho, isso mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai se surpreender com essa receita. Agora aqui nós vamos para o molho da nossa receita. Aqui eu tenho duas colheres de ketchup, duas colheres de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de molho shoyu. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal, uma pitadinha de pimenta do reino a gosto, mel. Agora aqui nós vamos mexer o nosso molho, vamos misturar tudo muito bem. Em uma frigideira nós vamos adicionar uma colher de sopa de manteiga. Agora aqui nós vamos adicionar um fiozinho de azeite, vamos mexer novamente. Agora aqui nós vamos pegar a asinha e vamos passar aqui para a frigideira, dessa forma aqui. Vamos terminar aqui de colocar a nossa carne, nosso frango a passarinho. Vamos virar o frango a passarinho dessa forma aqui, com essa espátula. Nós vamos adicionar dois dentes de alho e vamos adicionar também um pouquinho da Coca-Cola. Que delícia! Em seguida nós vamos temperar com o molho mais que especial que a gente fez. Agora aqui nós vamos dar uma ajeitadinha com uma espátula para misturar os ingredientes. Vamos tampar e vamos deixar aqui cozinhar por 15 minutos. Agora aqui já ficou pronta a nossa carne, vamos desligar o fogo. Gente, olha que cor bonita que ficou. E agora nós vamos pegar aqui e vamos passar para cá. Olha que delícia! Ficou bem vernizada a nossa carne, bem gostosa, bem saborosa. O cheiro dela está incrível! Eu tenho certeza que você vai adorar fazer aí na sua casa, porque ela fica maravilhosa! Olha, gente, que cor linda! Vamos finalizar com cheiro verde. É a gosto, viu pessoal? Aqui, que delícia! E agora é só você se deliciar com essa carne. E olha como ela fica macia. Fica muito saborosa, fica com sabor delicioso. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar.